Música Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma novidade aqui no meu canal Eu tava pensando, como vocês sabem Eu fui viajar pra fora do país Eu fui em julho E pra quem não assistiu meus óculos de viagem Tá tudo aqui nesse card aqui Eu ia ter uma playlist com todos os dias que eu viajei Eu fiz vários vídeos lá E eu ia mostrar pra vocês Uma coisa que eu trouxe de lá e eu pensei Será que aqui nos Estados Unidos Vende a moeba Daí eu fiquei pensando, será que vende? Aonde vende? Onde procuro? E eu acabei encontrando, gente Essa moeba aqui dos Estados Unidos Diferente, olha só isso, gente Aqui tá falando Tets Gross Eu não sei o que é isso, a tradução E aqui tá falando É... gente, sério Eu não sei mesmo se isso aqui é uma moeba Mas pelo que eu vi aqui na Mundo Menininho Parece ser uma moeba Olha só E tipo assim, eu pensei Será que Isso daqui é uma moeba mesmo de verdade? Como funciona? Porque a moeba é aquela gelega Que você fica brincando E essa daqui eu achei diferente Porque elas são várias cores E agora eu vou abrir E mostrar pra vocês Como que é Vem nesse frasco aqui, gente Desse jeito Ela tem várias cores Tem roxo Tem verde Tem amarelo também Tem bastante cores aqui Dá foquinho Aí Tem bastante cores O cheiro É diferente do da moeba Gente, olha só Nossa, que estranho Gente, olha isso Olha Gente Ui, ela gruda na mão Não é igual a moeba aqui do Brasil Ela fica uns pedacinhos na mão Algumas vezes Ó Ó, não dá Não dá pra você fazer Igual a moeba Ui Esse produto aqui Não tá Não tá igual do Brasil não Do Brasil é menos legal Esse daqui é diferente É como se fosse uma geleca Porque na foto O menininho aqui Tá mostrando Que é bem maior E na mão dele Tá Saindo um monte E não Aqui tá mais roxo E não tá Tipo Coisando É uma coisa diferente Estranha essa moeba Muito estranha Gente O que vocês acharam Nessa moeba Me conta aqui Em mais comentários Tem dourado Misturado com rosa Aí tem verde junto Muito diferente Olha isso É muito estranho Gente Isso daqui Sério E daí Tipo assim Tá falando aqui Que é pra você brincar com ela Como brinca com a moeba normal Mas Não dá Ela se desfaz É meio estranho Sei lá Gente O que vocês acharam É legal a moeba de lá Eu acho que esse daqui Não é a moeba tradicional Esse daqui Gente Eu comprei naquela loja É a Five Below Ela foi Dois dólares Se eu não me engano Dois ou três Foi isso Eu acho que não Chegou a ser quatro E daí Eu comprei ela Desse jeito aqui Ó Tem um lado legal dela O legal dela É que ela é bastante colorida É Tem bastante cor Mas não dá Opa Viu? Ela se desfaz Não tem como brincar Então gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Da moeba dos Estados Unidos Eu achei ela Bem engraçada Assim ó Ela se desfaz Ai caiu tudo aqui Ela parece como se fosse Uma gelatina Sabe Que você brinca Só que tipo Ela fica grudando Na sua mão Isso eu não gostei dela E eu acho a moeba Aqui do Brasil Mais legal E Essa daqui É a moeba dos Estados Unidos Eu não sei se existe Outro tipo Com certeza deve ter E é essa daqui Gente Ela vem nesse frasquinho E daí se você quiser Guardar ela É só você Colocar ela aqui dentro Entra aí minha filha Pronto gente Coloquei aqui no vidrinho Então dê like Nesse vídeo Se você gostou Comenta O que você achou Da moeba dos Estados Unidos Se você gostou Se você não gostou Deixe a sua opinião Aqui embaixo Curta esse vídeo Assista meus favoritos E se inscreva No meu canal Se inscreva no nosso novos Por aqui Favorita esse vídeo E tchau E até o próximo vídeo Aí a moeba Isso é meio estranho Minha filha Olha isso Tchau e até o próximo vídeo